Uma questão de queda de energia que provocou queima de freezer de distribuidora. Fred, você tá por aí? Exatamente, Branquinho. Nós estamos aqui na Rua das Magnólias, no Parque Oeste Industrial, onde o setor tem sofrido muito com essas quedas de energia que, infelizmente, estão cada vez mais frequentes aqui no local. O pessoal diz pra nossa equipe que chega a faltar energia num dia de três a seis vezes, dependendo do local. Onde nós estamos é uma das avenidas mais importantes e movimentadas aqui, que é a Rua das Magnólias, que dá sentido ali já saindo pra Rio Verde. E, Branquinho, o detalhe é que eu tô do outro lado da cidade, de onde eu moro, e lá pra região da minha casa, 15 vezes só essa semana a falta de energia lá. O detalhe é que essa queda de energia traz prejuízo pra quem tem comércio. Nós estamos aqui em frente a uma distribuidora. Jorge, vem cá. Fala comigo aqui. O Jorge é dono da distribuidora e ele perdeu um freezer aqui na distribuidora, que queimou o motor por causa dessa queda de energia. Sem contar os prejuízos que ele já teve em virtude da mercadoria. Porque os produtos aqui do Jorge, na distribuidora, são produtos que estão prontos pra entrega. Ou seja, não tem ali um congelamento. É só pra resfriar, pra ficar gelado. Ou seja, se faltar energia em 40 minutos, perde tudo. Não é isso? Boa noite. Não fica legal pra atender o cliente, né? Não vai uma temperatura satisfatória pro cliente poder beber uma cerveja bem gelada, né? Como é que tá a queda de energia aqui? Quantas vezes por dia você passa por isso aqui no Parque Oeste Industrial? Olha, varia de duas a seis vezes ao dia. Ela cai, fica em torno de 15 a 20 minutos e retorna. Às vezes, menos tempo. Cai e volta, cai e volta. É cai-cai. A gente chama cai-cai. Você tem esse comércio aqui há praticamente um ano, né? Não é de agora que isso tá acontecendo? Não, não é de agora. Não é de agora. Antes de ser a Equatorial, ela já tinha esse problema de cair também. Quando era a Enel? Quando era a Enel. Você teve um prejuízo, porque um freezer queimou. Quantos freezers você usa aqui? Eu tenho sete freezers pra bebidas e um de gelo. São oito freezers. Um que eu perdi, né? Era pra ter um a mais. Prejuízo de quanto? Média de dois mil e quinhentos reais. Vai receber isso de volta de alguém? Eu nem tentei correr atrás. Não dá. Não dá. Agora, Jorge, a gente ri, porque assim, é de rir de verdade. Mas fica uma revolta pra quem paga os seus impostos e a tua energia que nunca atrasou, né? Você tava falando que paga tudo em dia direitinho. Ficar com esse vai e volta, até porque vocês já perderam um transformador aqui uma vez, que demorou muito tempo pra ser recolocado aqui. E o problema do Georges, ô Branquinho, pra você que tá em casa, não é isoladamente aqui da distribuidora dele, não, viu? A avenida aqui, a Rua das Magnólias, que é praticamente uma avenida por causa do movimento, todo o comércio aqui passou por isso. Tem panificadora, tem farmácia, tem cabeleireiro, tem tudo. Oficina, tem oficina. E a oficina perde muito também, porque fica sem energia. Então, a gente, assim, estamos bem desprezados aqui no Parque Oeste. Agora, vocês ligam lá? O que eles falam, cara? Bom, eu nunca liguei. Eu mando muito SMS, né? E eles sempre respondem, ó, vai voltar, vai voltar. Vem aquela mensagenzinha com o códigozinho que a gente guarda, né? Mas nunca tem uma solução. Nunca, nunca, nunca. E olha, hein, Jorge, nem tá chovendo ainda. Ainda não. O grosso ainda não veio ainda. Ô, Branquinho, e aí a gente traz um detalhe, porque hoje, durante uma coletiva do próprio presidente da Equatorial, é importante você lembrar que a Equatorial chegou em Goiânia esse ano, assumiu a antiga Enel no começo do ano, e hoje o presidente, durante uma coletiva onde os repórteres não poderiam perguntar, ele disse que, assumidamente, a Equatorial não tem condições e nem está preparada para o período chuvoso aqui em Goiânia. Nós estamos num período de calor, onde naturalmente o consumo de energia se torna maior, só que quem tem comércio acaba sofrendo muito com isso, porque não tem a quem recorrer, já que a energia vai e volta e os eletrônicos não suportam isso. O Jorge perdeu um freezer, sem contar os produtos que já perdeu aqui, e fica de mãos atadas, porque não sabe o que fazer. Vai começar a chover, a frequência de queda de energia aumenta e o teu prejuízo também, né, Jorge? Ah, com certeza ele aumenta, né, a chuva ela vem e atrapalha bastante, se já no seco está caindo dessa forma, imagina num período chuvoso. Pois é, Branquinho, para encerrar a nossa participação, eu estou passando pela mesma coisa na minha casa, a falta de energia do começo da semana para cá já faltou 15 vezes na minha casa, agora você imagina a situação quando começar a chover, repito, o próprio presidente da Equatorial disse que a empresa não está preparada para o período de chuva aqui em Goiás. Imagina o que vai ser de nós, meu irmão, quando a chuva realmente acontecer. Vamos seguir acompanhando. Valeu, Fred, agradeço ao pessoal aí, é aquela história, né, casou com a viúva por causa da pensão, mas tinha os problemas dela também, tem que aceitar os problemas, né?